Fala família, Luiz Zuclo na área e o vídeo de hoje é pra você que está na dúvida se cachorro que não tem raça definida ou os famosos vira-latas são mais inteligentes, mais fáceis de treinar ou causam mais dor de cabeça pra você aí na sua casa. Pra você que já adquiriu um vira-lata ou que está pensando seriamente em adotar um, aqui vão algumas dicas pra você se preparar aí, preparar o terreno da sua casa e do seu coração porque as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Pessoal, falando da grande maioria dos vira-latas que eu já trabalhei, já tive contato na minha vida, todos eles de alguma maneira surpreendem muito em relação à inteligência. Isso está altamente relacionado a todas as misturas, ao blend de raças que já pode ter acontecido na linhagem daquele cachorro, ou seja, do comportamento e o temperamento que ele herdou dos seus pais. Então sabendo disso tudo, é muito legal levar em consideração que sim, os cães vira-latas têm uma grande facilidade em aprender truques, comandos, limites, tudo o que a gente precisa pra ter um cachorro bem educado. Basta atuar com muita repetição, paciência e atitude, também ter muito exercício, disciplina e afeto no dia a dia desses cães. Em toda a minha carreira profissional, metade dos cães que eu já trabalhei foram vira-latas e todos eles tiveram um desempenho muito próximo dos cães de raça mais inteligentes que existem, como o Border Collie, o Pastor Alemão, o Rottweiler. Mas uma dica muito importante que eu posso passar pra vocês, é que se você está procurando um cachorro com características específicas, como tamanho, pelagem, comportamento, talvez o vira-lata seja uma surpresa pra você. E nesse caso, não seja a melhor escolha. Mas se você não tem limitações pra ter um companheiro pra todas as horas e que ocupe o seu coração da melhor maneira possível, o vira-lata é com certeza a melhor escolha pra você. Então eu espero que vocês tenham entendido que os vira-latas não ficam pra trás de nenhum cachorro de raça. Então não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todo esse conteúdo de educação animal. E também avaliar o que vocês acharam desse vídeo. E você tem alguma experiência bacana pra compartilhar comigo sobre o seu vira-lata? Deixe aqui nos comentários. E também não deixe de acompanhar todo o meu trabalho pelo Facebook e pelo Instagram. É isso aí pessoal, e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!